Olá pessoal, então nessa aula nós vamos começar a botar a mão na massa e isso vai acontecer realmente redigindo os documentos. Essa aula eu vou introduzir falando um pouco sobre o primeiro documento que a gente vai tratar, que é a solicitação de prorrogação de prazo e em seguida, na mesma aula, a gente vai começar a preencher e fazer esse documento juntos, né, e eu vou mostrar a tela pra você, vou projetar a tela pra você. Então, o que acontece? A solicitação de prazos depende de você ter algumas considerações iniciais sobre que prazo você está cumprindo. Assim como todos os documentos que a gente vai tratar aqui, a gente precisa entender que esses documentos derivam ou precisam derivar da legislação. Então, de alguma forma, você tem que encontrar uma base legal pra aquela solicitação que você está fazendo. Por quê? Se o órgão ambiental não encontrar uma base legal pra aceitar a sua solicitação, sinto muito, mas você não vai ter o seu pleito atendido. Então, é muito importante você ir lá na legislação e encontrar, né, ter uma base de dados consistente de legislação, pesquisar, entender, saber essa legislação para que você possa encontrar a justificativa. Por quê? O ponto central de qualquer prorrogação de prazo deriva primeiramente dessa solicitação estar prevista em lei. Então, a gente tem inúmeras hipóteses em órgãos ambientais de legislações que vão trazer a possibilidade de prorrogação de prazos automaticamente ou por determinação do servidor. Então, eu chamo de solicitação de prorrogação, ok, que é aquela que já está prevista no texto legal. Basta você correr na lei, pegar o artigo e, na hora de fazer o seu corpo do texto, você escrever qual é o artigo que você está se baseando para aquela solicitação que você vai ter aquilo atendido. Porém, existem aquelas questões, aquelas questões que não estão previstas na legislação. É o que eu chamo de solicitação de prorrogação de prazo, não ok, que é aquela que não está prevista na legislação, mas você vai solicitar de qualquer forma. E, portanto, vale a pena você construir um parágrafo nessa solicitação explicando que isso é essencial para o processo. Para que você possa sensibilizar um servidor que estiver lendo com princípios do direito administrativo, tais como princípio da eficiência e que, portanto, está dentro da lei ele aceitar aquele pedido que você está fazendo. Ainda que não haja uma previsão legal explícita, existem previsões legais implícitas. E é isso que você precisa entender. O órgão ambiental não necessariamente precisa agir somente dentro daquilo que está previsto na lei. Porque a lei não deve ser vista sozinha por uma ótica simplificada, mas é um conjunto de legislações que a gente no direito chama de ordenamento jurídico. E, portanto, esses conjuntos de leis são interdependentes e cada um ocupa uma função nesse ordenamento jurídico. Portanto, entenda que existe um pedido de solicitação ok, onde está tudo explícito na lei, você vai simplesmente copiar aquele artigo que está dizendo que você pode ter o prazo prorrogado e explicar para a administração, explicar para aquela autoridade que você quer que se aplique aquele artigo naquele momento, ou então você vai ter que construir pelo menos um parágrafo explicando aí o princípio da eficiência, explicando aí os motivos pelos quais ele deve sim aceitar a prorrogação, porque, de alguma forma, isso está implícito no direito brasileiro. Então, entenda essas duas formas e a gente vai botar a mão na massa para que você possa entender como isso fica na prática no corpo do texto. Vamos lá! Para a gente seguir com esse documento que a gente vai fazer, é muito importante que a gente possa, primeiramente, trazer aqui a solicitação de prorrogação de prazo. Esse documento, na verdade, é um documento em que a gente vai escrever de forma bem clara para que a gente consiga entender aí como que pode ser feita a prorrogação desses prazos. Veja bem, para a gente começar, então, como eu disse anteriormente, a gente vai citar. Então, eu vou citar aqui para quem eu estou encaminhando. Ao superintendente, vamos botar aqui ao diretor, diretor de licenciamento do Codema. Estou citando aqui um município qualquer, um conselho municipal de Nova Esperança, Minas Gerais. Então, um exemplo aqui. Como eu disse para vocês, a gente vai dar um espaço e colocar processo número XYZ. O número do processo. A gente vai dar um tempo e colocar aqui. Empresa, fulano de tal é um empreendedor. Colocando todos os dados aqui desse empreendedor. Todos os dados que vão identificá-lo. E, a partir daí, a gente vai seguir para concluir a qualificação do empreendedor. Depois, a gente vai citar no próximo parágrafo qual que é o fundamento. De acordo com o artigo X da lei. Número Y. Aí, como que a gente vai identificar isso? A gente vai no Google. E, no Google, a gente consegue pesquisar, basicamente, todas as coisas que são importantes para que a gente possa chegar a conclusões em relação a isso. Então, prorrogação, prazo, licenciamento ambiental, decreto MG, por exemplo. E aí, a gente pesquisa e pode encontrar aqui. A gente vai ver que no decreto 47383 vai ter uma norma que determina a regra para prorrogação. Então, prorrogação de prazos. Então, a gente vai pesquisar aqui. Prorrogação de prazo. Prazo de condicionante. Esse decreto está alterando um outro. Então, a gente vai direto no decreto da fonte que está sendo alterado, que é o 47383. Então, a gente vai pesquisar aqui no Google, né, vamos lá, decreto 47383. E a gente vai identificar, né, no primeiro site que a gente abre, a gente vai identificar que existe um prazo para prorrogação. Prorrogação, né, de prazos ambientais. Então, até que o órgão ambiental se manifeste sob pedido de prorrogação. Então, caso o órgão ambiental solicite esclarecimentos adicionais, documentos e informações complementares, inclusive estudos específicos, o empreendedor deverá atender a solicitação no prazo máximo de 60 dias, contado do recebimento da respectiva notificação, admitida a prorrogação justificada por igual período, uma única vez. Então, é admitida. E aqui, se a gente pesquisa por prorrogação, a gente vai ver que, aqui embaixo, fala que até que o órgão ambiental se manifeste sobre o pedido de prorrogação, né, fica automaticamente prorrogado por mais 60 dias. Então, a gente vai citar esse artigo, né, de acordo com o artigo 23, parágrafo 4º, eu não vou preencher tudo agora, do decreto, do decreto XYZ, quem tem o modelo depois vai ver no modelo como que fica, de acordo com esse artigo do decreto, a prorrogação de prazo da informação complementar solicitada pode ser realizada. Então, você disse o que que diz a lei, né, o que que de acordo com a lei pode ser feito? Então, você disse pro órgão ambiental, você disse a dica aí pra ele, o que que ele precisa saber pra aprovar o que você tá pedindo. Você quer conseguir o sim, você vai conseguir o sim, porque você vai dizer pro órgão ambiental exatamente qual é a legislação que determina que ele aceite o seu pedido. Depois você vai se explicar. Por quê? Porque você não pode deixar de se explicar. Tudo que você faz, você precisa dizer qual é o motivo, e esse motivo tem que ser justo. Então, você vai dizer, o estudo solicitado, né, então você vai dizer, ó, o estudo solicitado no ofício número XYZ, então, né, o estudo solicitado no ofício é muito extenso e depende de análises que não podem ser realizadas no período de 60 dias que foi permitido, que foi dado. E aí você vai explicar, falar assim, nesse sentido, nesse sentido, para que o estudo esteja de acordo com as informações complementares, mas também de acordo com os termos de referência e a melhor técnica disponível, será necessário a prorrogação desse prazo por mais 60 dias nos termos da legislação supracitada. Então, você está dizendo para ele o motivo que você quer isso, né, você quer por causa disso, porque, né, esse estudo é muito extenso, depende de análise, então você precisa dizer para ele. Aí, você vai concluir, você vai concluir dizendo, espera-se que seja o presente pedido aprovado, pois o empreendimento tem operação em andamento e, portanto, depende da regularidade, regularidade ambiental que enseja para continuar gerando empregos, trazendo benefícios ambientais e econômicos para a sociedade. Sociedade, você concluiu e você vai lá e assina Belo Horizonte, coloca a data, bota seu nome e sua identidade e vai assinar, então, esse documento. Então, não é um documento complexo, né, quem recebeu o modelo vai receber um documento um pouco mais elaborado que esse que a gente fez aqui agora, porém, dá para entender que é um documento simples, mas que é importante vocês explicarem, né, as questões que devem ser explicadas e que você não pode fugir é de ter um parágrafo que vai explicar o que está na lei, outro parágrafo que vai justificar que aquilo que você está passando é a situação que está prevista na lei e, por fim, você vai dizer que você espera a aprovação do seu pedido e vai dizer o que esse efeito traz para que a pessoa que decida entenda que a decisão ela influencia, sim, na realidade, não é só um papel que você está pedindo ali, você está pedindo algo que vai fazer sentido, tá bom? É isso aí, vamos para a próxima aula em seguida.